Ano passado, por uma infelicidade, a gente não foi campeão em cima do Grêmio. Eu acredito que esse jogo de sábado vai ser uma final igual como foi do ano passado. A gente vai encarar esse jogo como uma final. A semana nossa já está sendo como uma final. Eles também contrataram alguns jogadores novos, vão ter um pouco de dificuldade de entrosamento. Acompanhei ontem que fizeram um amistoso. Acho que só o Kahneman e o Jérômeo que não participou, o resto colocaram o que eles têm de melhor. Então, rapaziada, neste sábado inicia-se o nosso querido, o nosso amado, o nosso perfeito, e o Grêmio enfrentará o Caxias pela primeira partida do Gauchão. E nesta semana, os jogadores do Caxias falaram sobre o jogo contra o Grêmio, lá em Caxias. Vamos acompanhar quatro jogadores do Caxias que falaram sobre este confronto. Deixe o like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Falando também sobre essa estreia, a expectativa para o Gauchão enfrentar um Grêmio que está começando a temporada. Como é que vocês veem também essa oportunidade? Ainda certamente não chegarão a 100%. Como é que vocês já estão vendo esse adversário? É um grande adversário, né? O Grêmio é um dos maiores clubes aí do Brasil. Então, a gente está a aproveitar da melhor forma possível a pré-temporada para chegar bem, porque a gente sabe que são grandes jogadores que tem lá e a gente tem que estar bem preparado. Bem, Álvaro, o que dá para avaliar do momento do Caxias? Tem uma semana decisiva ainda depois da finalização dos jogos-treinos. A partida é contra o Grêmio e vocês encerraram vitoriosos. Os amistosos, os jogos-treinos, mas mais do que isso, o desempenho até aqui é o suficiente para chegar bem contra o Grêmio. Tudo bem, Álvaro? Boa tarde. Boa tarde. A gente veio mostrando isso na evolução do time, né? Cada jogo, né? Mas não para aqui. A gente sabe da importância do jogo que vai ser. E a competição, ela começa sábado, mas a nossa preparação já vem de faz tempo. Então, a gente está em evolução e não para aqui. A gente vai continuar dando seguimento com o que a gente vem mostrando no dia a dia. O Caxias iniciou para a temporada do dia 4 de dezembro. O que já deu para evoluir de lá para cá? Qual o estágio que o Caxias chega para essa estreia contra o Grêmio, Álvaro? Eu acho que nos jogos já vem mostrando a evolução que vem, né? Joga-jogos, quem analisou direito, o Caxias vem mostrando a evolução que está. Eu acho que a gente vai bem preparado para esse jogo, né? É um jogo muito importante. A qualidade é a equipe do Grêmio, a gente sabe, né? A gente vem se preparando muito bem. A gente sabe da importância que é ganhar um jogo, né? E com a presença da torcida, isso é muito importante. E desde já, né? Convocar essa torcida para poder... Eu sempre costumo dizer que com o apoio da torcida, é sempre um jogador a mais. Quanto que o aspecto físico pode ser determinante nesse jogo, Álvaro? Já que o Grêmio começou os trabalhos recentemente, vocês já estão numa boa batida há algum tempo. A gente sabe que no futebol, precisa estar bem fisicamente, né? Eu creio que o futebol vai exigir bastante. Principalmente no jogo que é na estreia, né? São duas equipes muito boas, muito classificadas. Então, eu creio que isso aí pode prevalecer. Mas é jogo, né? O jogo a gente sabe que no jogo, quem tiver melhor vai ganhar. Espero que seja a gente. É bom enfrentar um Grêmio na primeira partida, em casa? Uma equipe que ainda não está 100% fisicamente, Dudu? Tem como tirar benefício desse fator? Eu costumo dizer que é bom enfrentar os grandes sempre, né? É claro que numa estreia tem alguns fatores diferentes. Não vejo isso como vantagem. O time do Grêmio acabou a temporada há pouco tempo. Ele vem com um grupo muito parecido do que o grupo que era do ano passado. Então, eu não vejo uma vantagem nisso. Até estamos falando do Grêmio, né? Vice-campeão brasileiro. Então, a gente espera eles com força máxima e fazer uma grande partida de estreia. E, Eliezer, vai começar mais um campeonato gaúcho, depois de uma preparação que teve quatro jogos treinos. É bom já encarar o Grêmio logo de cara? Tudo bem, Eliezer? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cara, independente de quem viesse, com qual time que a gente fosse enfrentar a estreia, e eles vão enfrentar uma equipe bastante unida, mas uma equipe bastante competitiva. A gente apresentou no dia 4 de dezembro, e desde lá a gente vem fazendo um grande trabalho. Dentro do vestiário, a gente tem implantado aquilo que o ano passado surgiu de efeito, que foi a nossa união. Todo mundo que está chegando, a gente está deixando bem claro que não tem vaidade no nosso elenco, não tem estrela. Todo mundo é humilde, todo mundo é trabalhador. Então acredito que com esse pensamento a gente vai fazer um grande jogo, sabe? Eliezer, eu queria que tu falasse sobre a evolução da equipe nos jogos treinos até o momento, especialmente no último sábado, em que tu foi titular e a equipe teve uma boa participação. Ah, o Gesso, eu sempre elogio esse lado dele, porque é um lado que ele trabalha todos os jogadores, não é só os 11, a equipe, os jogadores novos que foram contratados, ele vem trabalhando, ele vem tentando passar o mais rápido possível o que ele quer, independente de quem entrar jogando na estreia do campeonato, seja eu, seja outra posição, não vai mudar nada para aquilo que a gente tem implantado, a gente já tem uma identidade dentro do clube. Então a gente está em fase de evolução, o jogo contra o Grêmio também vai ser uma evolução, mas a gente tem que ter um pouco mais de detalhe, a gente tem que, claro que a gente vai respeitar a equipe deles, não é porque é o Grêmio que a gente vai respeitar mais, não, a gente vai respeitar todos os jogos, os times que vieram aqui dentro de casa jogar contra a gente, a gente vai respeitar, mas claro que a gente vai impor o nosso ritmo de jogo, acho que aqui dentro quem manda é a gente, e eu tenho certeza que vai ser uma grande partida no sábado. Já participou de gauchão com a camisa do Caxias, onde o Caxias fez boa campanha, vem de um vice-campeonato também, como é que está a expectativa para esse gauchão, em cima disso, do Caxias ter feito boas campanhas nos anos anteriores? A expectativa sempre é grande, eu tenho boas recordações de 2017, que o Caxias, para quem não sabe, me lançou em 2017 para o cenário nacional, foi daqui que eu saí para o Goiás, eu tenho boas lembranças, ano passado, por uma infelicidade, a gente não foi campeão em cima do Grêmio, eu acredito que esse jogo de sábado vai ser uma final praticamente igual como foi do ano passado, a gente vai encarar esse jogo como uma final, a semana nossa já está sendo como uma final, então eu tenho certeza que tem tudo para correr bem, eles também contrataram alguns jogadores novos, vão ter um pouco de dificuldade de entrosamento, acompanhei ontem que fizeram um amistoso, acho que só o Kahneman e o Jérômeo que não participou, o resto colocaram o que eles têm de melhor, tenho certeza também que eles vão trazer os 11 melhores dele aqui para dentro de casa, claro que eles vão em busca do resultado, mas acredito que a gente vai estar preparado para essa partida, e vamos fazer um grande jogo, com certeza. Você falou de 2017, Eliezer, o ano inclusive que o Caxias venceu o Grêmio no Campeonato Gaúcho, como é que se enfrenta esse tipo de adversário, você acha que o aspecto físico também pode ser importante, já que o Caxias está em uma batida maior há mais tempo? Eu acredito que a gente apresentou antes, mas acredito também que eles tiveram uma temporada mais longa, trabalhando junto, eu lembro do Kahneman e do Jaromel desde 2017, então é uma dupla de Isaac que se conhece super bem, tem jogadores que estão bastante tempo juntos, então eu tenho certeza que o lado de entrosamento, eu acredito que eles estão mais entrosados a gente em relação a elenco, em relação a conjunto, mas a gente também está preparado, a gente vende uma bagagem, a gente vende lastros aí que, quando se trata de decisão, a gente sobressaiu em alguns jogos, quando se trata de mata-mata, a gente também sobressaiu. Ano passado foi um grande Campeonato Gaúcho que a equipe fez, então eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente, fico muito feliz por estar defendendo hoje a equipe do Caxias, por estar participando mais do Campeonato Gaúcho, então o que depender de mim eu vou dar o meu melhor, para que a gente possa, todo mundo no final, comemorar a grande vitória no sábado. E aí